Todo dia a gente faz o que ama, tempera a vida com alegria e vive em harmonia com tudo que nos rodeia. Faz bem aproveitar as ofertas do Del Moro. Nessa terça, pão de leite quatorze e novento quilo, pão hambúrguer ou pão hot dog dezesseis e noventa, pudim leite condensado vinte e três e noventa, queijo provolone lactivite quarenta e dois e novento quilo e pão francês onze e noventa. Faz bem viver bem. Del Moro, todo dia seu.